Olá, saudações, hora viva, sinta-se cumprimentado e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, eu sou Augusto Cicamista, é sempre um prazer estar aqui a fazer vídeo para você que está aí do outro lado e hoje no vídeo de hoje, manda um vídeo, mas ninguém nos estante, antes de eu introduzir isso aí, eu vou pedir antes desse indivíduo também se apresentar, vou pedir para você se inscrever, se és novo, para fazer parte dessa família, ativando no sino das notificações, marcando naquela opção, outra opção, que apareça aí todas, para que você não perca nenhum vídeo sequer deste canal aqui, devido a presente. Ora viva, saudações, saudações, saudações aí em casa, sintam-se cumprimentado, cá sou eu, cá estamos nós aqui, Tomás Castigobano, sempre acompanhado com o rapaz que acabou de se apresentar, que é o Xicamista, para o vídeo de hoje vamos trazer uma bomba, por isso fique ligado, não saia daí, também, como disse o Xicamista, não se esqueça de deixar seu like, também compartilhar o vídeo, no mínimo três amigos, no máximo, pode bater um milhão, dois milhões, três milhões, faça isso, para que a família cresça, para que a família seja muito grande, porque com uma família grande, teremos mais novidades, exatamente, dá para fazer muitas coisas, e tudo mais, mais informação, por isso mano, hoje falaremos sobre o quê? Nós iremos reazir aqui, nós reazimos muito da agricultura, também as colhedeiras, tudo mais, queremos reazir, as maiores colhedeiras do mundo, sim, maiores colhedeiras do mundo, colhedeiras do mundo, preste bem atenção, as madeiras do mundo, as maiores, depois já destacaram, por isso fique ligado, não saia daí, porque a gente, vai detonar, vai detonar, vai detonar muito, mas bora, 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 não, não, vamos a isto, onde eu estou a procurar, há um mano aqui, que pediu muito salve, pá, que você sabe, eu deixo como você pedi salve, vocês não mandam nada, mas vamos a isto, coloca o vídeo, já que estes dias, nós também paramos um pouco com salve, não improvisado, mas está bom, vamos lá, vamos, quando você coloca o zé, fedente, agora já não é de onde ir, fedente não, é, eu marquei, parece, fedente, uma coisa parecida, sim, é fedente, fedente, que marca é isso? um esquisito, e, deixa eu ver, ideal, é, 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 é ideal, com certeza, e, o que que é isso, rapaz, 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 fedente, ideal, na MP, vai, palma, rapaz, por favor, está aqui, eu vejo, ok, passa as palmas, com certeza que não, o que que é isso, rapaz, o que que é isso, rapaz, o que que é isso, essa é a pergunta que surge daqui, da minha língua, o que que é isso, rapaz, o que que é isso, rapaz, é, é, sabe, sabe, olha a limpeza, olha a limpeza, olha a limpeza realizada nesse instante, não, sinceramente, 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 nisso, você só vai precisar de quanto tempo para fazer uma limpeza total, isso leva a brincadeira, uau, o que que é isso, o que que é isso, olha, essa é outra máquina, classe Lecione, classe Lecione, vamos ver de perto da máquina, essa cara que vai mandar um salve aí para Patriota, enquanto está nesse ritmo, o que que é isso, rapaz, oh, Lecione, 760, classe, ué, 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 veja o que ela comentou, veja o que ela comentou, enquanto está nessa rotina, veja o que ela comentou, ainda guardo meu salve, os primos, por favor, vocês me prometeram, mas infelizmente até hoje não recebi meu salve, sinta-se à vontade, nosso salve, olha a limpeza, receba aí nosso salve, Patriota, receba nosso salve, olha, essa colherdeira não é para brincadeira, o que que é isso, rapaz, não é para brincadeira, essa colherdeira, o classe, classe, lecione, classe, lecione, 760, magro, poxa, mano, eu já disse x, tô cansado de dizer x, o que eu digo, magro, para mostrar que tu vai fazer um react, rapaz, essas máquinas são super potentes, rapaz, o que eu digo, para mostrar que tu vai fazer um react, eu não sei, eu não sei, basta só mostrar aquela sua cara de espanto, uau, veja o que que é isso, rapaz, é, lecione também é potente, isso é o que, isso aí, deve ser milho ou, x, 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 aqui na Altsara estamos aqui, com as melhores colherdeiras do mundo, Ah, você sabe, ó, lia-so, e o mano é bem diferente daqueles que hoje We as pronunciamos, o mano é bem maior, x. o cara faz uma roleta, taxa, 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 taxa. x, puxa сразу bolas, que ligue com as bolhas, Gi mano 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 caso você já viu esta colherdeira em algum lugar diga-nos é uma hora o que limpa o que é tamanho de campo quantos e quantos hectares isso faz classe legione não é para brincadeira classe legione não é para brincadeira se chegasse até aqui agora se inscreva no canal e deixe seu like ativa as notificações porque isso ajuda a gente abaixando o canal a primeira gerente da plataforma e não sei nem vamos ter se sentir se motivado a fazer vídeos então por aí olha lá temos aí essa colherdeira uma coisa essa é o que é fogo não e não pode fogo nesse aqui é o que luz provavelmente são então aqueles faróis que dão aquela sinalização e agora a maior colherdeira do mundo vamos agora ver essa colherdeira não tem uma música aí para colocar eu escutar para nós estamos sentindo bem com certeza quando você vê esse tipo de coisas isso me é feito isso me toca no coração porque você geralmente tem que pegar a espiga por espiga tá 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 cura bonora é toda a sissi ação brilha coração 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 chora coração coração chora coração que sorra seu coração nós continuamos aí a ver aí a colherdeira com certeza com certeza com certeza com certeza com muito bem matando ali com o nome de um direito de ser eu não estou para perder estou vira ver vou chegar está a chegar mesmo com certeza essa foi o último lançamento de um vídeo do Brasil de fazer lá você colher de Amarilinho dia se ilina de branquinho que eu estou o meu verdinho aí, o meu verdinho com as barras amarelas para dar a sua conta de recado, sim, e não estou a ver o caminhão que acompanha ele, a Jundira tem um armazém, a Jundira tem um armazém, mano, veja, veja, parece algodão, algodão, com certeza, o que que é isso, Jundira, não é para brincadeiras, fazem essas coisas, eu venho sozinho, sem nenhum acompanhante, recolhendo também, é isso aí, afirmativo, se chegou até aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like, não esqueça, não esqueça também de compartilhar o vídeo no mundo dos amigos, no máximo, pode bater milhões e milhões, faça isso para que a família cresça, para que continuamos a ver, siga-me nas redes sociais, estão lá na descrição, siga o Tomás, juntamente com Augusto, siga-me em Instagram, Facebook, por aí em diante, para que fique a parte, faça isso, é, Tomás, uma aliança também, New Holland CR 1090, Nunca vi não, eu também, nunca nem vi, nunca nem vi, e parece que é a cultura do trigo, eu acho, trigo ou, é da Holanda, é da Holanda, é isso aqui, as inscritas parecem ser holandesas, eu não sei, eu não sei, sabe, deixe nos comentários, porque a gente quer saber, quer saber disso, mano, eu não estou sabendo, Eu não estou sabendo, por favor, peça esse chapéu, por favor, peça esse chapéu, peça esse chapéu, por favor, não, não pode lidar, não pode lidar, eu não estou sabendo, olha lá, olha New Holland, que que é isso, rapaz? Pessoal, sinceramente, essas colheideiras são top, top, simplesmente, é sensacional, se você já viu uma dessas colheideiras, por favor, deixe-nos cuidar, Pessoal, sinceramente, no Mato Grosso tem essas colheideiras, no Mato Grosso, vários Mato Grosso é um lugar onde tem mais colheideiras, né, Sim, sim, tem esse tipo, né, Mato Grosso, o nome já diz Mato Grosso, provavelmente tem algumas aí, Mato é muito grosso e precisa de umas colheideiras, O que é? Que cultura é? Não sei O New Holland não é uma máquina tão... É uma máquina... Veja a capacidade que ele tem, pah O gão de conversível, mano Se ele quer sentar, diz assim, senta Ele compacta, quando quer ainda... Sabe? Case in axial, Froni, 40 Esse outro, case in axial Esse é o case, velho Case 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 Pessoal, sinceramente, eu tô a tirar o chap... Tô a tirar o chapéu Tô a tirar o chapéu Tivesse aqui tirado, já que não tem chapéu, eu tiro a cabeça com essas colheideiras, mano Tira a minha cabeça, veja lá E do que é isso aí? A trombeta parece ser muito grande A trombeta é uma máquina, uma super máquina Uau Imagina se Moçambígui tivesse essas máquinas Tá vendo aquelas em todos os lugares onde não estão habitáveis Por culturas lá E depois tem essa máquina de arrancar Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Muitas crianças e eu estarei Cheio Não, mas com o tempo parece que eu sabia Tchim mano, essa máquina tá bem pesada Tchim Sabe o que aconteceu com robôs também, robôs? Tô sem palavras Os pneus parecem formarem triângulos Exatamente Eu não tô sabendo aqui em Moçambique Eu não tô sabendo Os pneus redondos, não triângulos O que se passa? Porquê tem que ter meus triângulos? Afirmativo A pergunta que surgiu, vocês ouviram desse nos comentários Pux, pux Agustum, agustum Oi mano Isto é clássico Ih mano, essa colhedeira é big Isto é clássico Essa colhedeira é grande mano Isto é clássica Cheio Agora são imagens que dessa desejaram TV sucesso Aquele que faz as coisas Tardos do dia Às vezes fala Dessa desejaram Pessoal Pessoal Se você já viu uma imagem Deixe nos comentários Deixe nos comentários Deixe nos comentários Que eu já deparei com essas máquinas E o que você achou Exatamente Deixe nos comentários Para que a gente saiba Exatamente Exatamente E a destacar que a partir de hoje Se quiser um salve Não preciso pedir Preciso de um salve Não Faz um vídeo Afirmativo Assistir o vídeo Depois manda para nós A gente pega Vai colocar o seu vídeo A rolar Quer dizer que você estava assistindo O vídeo dos primos E a gente pega Vai mencionar seu nome E mencionar que você estava assistindo O vídeo Seu salve já está E há que alçar que Sempre e sempre No pequeno vídeo Que você irá fazer No mínimo com 30 segundos Você deverá falar a palavra-chave Toma mais a palavra-chave Hora viva Ouçada Saudações Hora viva Está valendo Sinta-se cumprimentado Oficialmente Saudações Olá Sinta-se cumprimentado Hora viva São palavras-chave Exatamente Então faça isso Grava-se desta forma Como sou sonara Desta forma Não né Desta forma E fazendo isso Se for possível Também colocar uma sua cara Sim por sua vontade Sim por sua vontade E irás mandar Para o e-mail Que está lá embaixo E na descrição Que será o e-mail Onde a gente vai estar A receber os vídeos Para nos salves Assim que é Gente já não irá mais mandar salve Você irá mandar salve Por si mesmo A gente vai entrar Este vídeo E passar aqui no canal Também vai falar muita coisa né Afirmativo Afirmativo Por hoje Acho que é tudo Não é? Exatamente Tenha o nome na mão agora Mensagem do dia Fique ligado Paramos por aqui Até a próxima Bora, bora Tchau 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 Tchau